Sobrou carne de churrasco? Sobrou linguiça de churrasco? Bora aproveitar essas sobras de carnes e fazer um delicioso estrogonofe com carnes de churrasco. Eu vou começar aqui a fazer o almoço e sobrou algumas carnes do churrasco. Então eu vou fazer uma receita aqui para aproveitar as carnes do churrasco. Eu vou fazer um estrogonofe com carnes de churrasco, vapiti-vupiti. Eu começo colocando aqui na panela cebola e alho. Aí eu vou dando uma fritada aqui nessa cebola, nesse alho. Agora, depois de dar uma fritada aqui, eu vou acrescentar as carnes de churrasco que eu tenho. Carne, linguiça, tá? Coloco aqui. Dou mais uma fritada aqui, ó, nessas carnes. Eu piquei, eu dei uma picada assim meio grosseiramente, tá? Não pus do jeito que tava, eu piquei um pouco essas carnes e linguiça. Ó, tá bem fritinho já, tá? Até começando a pegar aqui no fundo. Agora eu vou acrescentar molho de tomate. Vou colocar um sachezinho aqui. Vou colocar também um pouquinho, eu pus um pouquinho de água dentro do saquinho pra aproveitar o restinho. Pra não ter desperdício, né? É um estrogonofe bem simples, tá, gente? Bem facinho, bem rápido, bem rápido. Durante aquele dia que a gente não tá com muito tempo, já tem umas carnes de churrasco lá na geladeira que sobrou. Agora é só deixar ferver um pouco aqui, nesse molho. Aí você acerta o sal, toma cuidado com o sal, porque as carnes de churrasco normalmente já são salgadinhas, assim, né? Então dá uma experimentada pra não colocar sal demais. E agora eu vou finalizar com creme de leite. Vou colocar uma caixinha. Aí eu vou misturar bem, ó. Olha que delícia. É um estrogonofe de carne de churrasco simples, prático. Ficou super saboroso. Eu nem precisei colocar sal, viu? Eu achei melhor nem colocar. Meu toque final. Uma vida aqui, né? Pra dar uma cor. Vamos colocar salsinha. Está pronto. Olha só, gente, que gostoso. Está uma delícia. Se sua carne for mais durinha, tiver mais durinha, você colocar o molho de tomate, aí você coloca um pouco de água e deixa ela cozinhar mais, tá? Pra ela ficar mais macia. Aí depois você coloca o molho de tomate. A minha eu não precisei fazer, tá? Mas é bom dar essa dica, porque às vezes a carne está um pouquinho dura, né? Aí é bom fazer isso daí. E aí E aí E aí E aí